E aí, pessoal! Aqui é o Amatobedi, bem-vindos, galera, a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra falar de mais um Humble Bundle pra vocês. Além do Humble Bundle mensal, que eu normalmente falo todo mês, né? Todo mês não, só quando vale a pena realmente. Tá rolando um bundle de duas semanas, tá? É um bundle limitado, que vale muito, muito a pena. Se você acompanha o canal, provavelmente já viu vários vídeos dos jogos que estão nesse bundle. Então, eu recomendo bastante esse bundle pra vocês. Nesse bundle chama Strategy 2019, né? Então é bem apropriado pro canal. Ele é um bundle normal, tá? Então ele tem três camadas. Na verdade, esse aqui tem quatro. Tem quatro etapas. Então se você quiser, por exemplo, pagar um dólar, você recebe X. Se você quiser pagar mais do que a média, recebe mais um tanto de jogo. Então você paga o tanto que você quiser e aí, dependendo, você recebe de acordo com como você pagou, né? Nesse bundle aqui, eu gostei bastante dele por alguns motivos. Primeiro, tem Civilization no bundle. Tem Stellaris, Offworld Trading Company. Só que pra começar com um dólar, galera, você já recebe Niche, que é um jogo que eu fiz aqui no canal, vários episódios. É um jogo bem legal. Por um dólar, vale muito a pena. Ashes of Singularity Escalation. Se não me engano, é um RTS. Eu não joguei ele ainda, nunca joguei ele, mas eu já ouvi de gente que jogou e gostou bastante. E esse Throne of Lies, que eu não conheço, mas, obviamente, também é estratégia. Ó, 3D Online Multiplayer Game. Até 16 jogadores tem que... Olha que legal! A habilidade de dedução social. Então, aparentemente, é um jogo tipo... Sei lá, será que é tipo Máfia? Se alguém já jogou Máfia em grupo, entre amigos, talvez esse jogo seja parecido pelo que eu tô lendo aqui na descrição. Então, isso tudo, galera, por um dólar, ou seja, mais ou menos quatro reais, você já recebe três jogos aqui. Os jogos são chaves da Steam, tá? A não ser que seja marcado o contrário, mas todos esses aqui são da Steam. Então, você compra aqui e você recebe o jogo lá na Steam. Detalhe, se você for comprar, o link que tá aí na descrição é o meu link. Você vai ver essa barra azul, se você clicar por ele. Você vai automaticamente ajudar o meu canal. Então, uma parte da sua compra vem pra mim. E, claro, você também pode se inscrever aqui no Rambo Mensal, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Só pra dar uma retocada, porque eu já fiz vídeo dele. Então, esse aqui, galera, por um dólar, você recebe isso aqui. Mais do que a média, do que todo mundo já pagou, que no momento tá 7,86, mas não vai variar muito. Vai ficar aí 7,90, 8 dólares. Você vai receber mais três jogos. Dungeons 3, Offworld Trading Company e a DLC de Offworld, que é Gyptious Forge. Offworld eu joguei aqui no canal, joguei bastante multiplayer dele. É bem legal, é um jogo diferente. É um RTS, mais ou menos, de compra e venda de ações, de extração de recursos. É um jogo bem legal. Ele é bem único, eu acho. E Dungeons 3, eu não joguei muito. Eu joguei um bocado do 2. Mas é um jogo interessante de você construir aí... Meio que seus minions do mal e as bases. Enfim, você vai... É um jogo de construção de base e estratégia também, tipo RTS. Se você pagar mais do que 9 dólares, você recebe Stellaris e Plague Inc. Dois jogos que eu também já trouxe pro canal, Stellaris, já fiz muitos vídeos. E Plague Inc. é um jogo fenomenal, onde você cria uma doença e faz ela se espalhar pelo mundo todo. E claro, se você pagar mais que 15 dólares, você recebe Civilization VI. Eu não sei se é o preço... Bom, detalhe, você recebe Civilization VI e tudo o resto, tá? Então você não precisa pagar... Você não escolhe qual delas. Se você, por exemplo, paga 9 dólares, você recebe todos os outros jogos também, tá? Então fica a recomendação aí. Se você clicar pelo meu link, você pode clicar aqui, né? Pay what you want. Aí você fala, não, eu quero pagar 15 dólares pelo Civilization. Aí você vem aqui, escolher onde o meu dinheiro vai. E você pode decidir do seu coração, dar um pouco mais pro Metal Bear. A lá... Ou, sei lá, você fala, não, eu quero dar mais pro Metal e eu quero dar um pouco mais pra caridade, pro desenvolvedor. Fazer mais ou menos aqui. Você pode escolher exatamente como, pra onde o seu dinheiro vai, né? Por isso que tem essa abinha aqui. O pagamento tem que ser por cartão de crédito internacional ou com Paypal. Se você tiver Paypal, eu acho que dá pra cartão de crédito normal, ou se você tiver saldo no Paypal. E é um site bem seguro, eu já uso há muitos anos. E já comprei muitos bundles. Inclusive, esse aqui eu também vou comprar pra sortear pros meus apoiadores, que são aqueles que doam mensalmente pro canal. Só pra relembrar, strategy 2019, Niche, Escalation, Throne of Lies, por 1 dólar, 4 reais. Daí a média, Dungeons 3 of World Trading Company, a DLC, Estelares, Plague Inc. e Civilization VI. Tudo isso por 15 dólares, mais ou menos 60 reais. Se você também quiser, tem o Rambo Monthly, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Só relembrando aqui, tem Northgard, Mutant e mais oito jogos que vão ser revelados na primeira sexta-feira de abril. Então, se você curtiu esses jogos, clica aí no link da descrição, dá uma olhadinha no Rambo Bundle e se divirta com as suas novas compras. Até mais!